Bom dia, bom dia, bom dia BGC! Esse é o canal da família brasileira! Tô filmando num tripézinho, tá ligado? Tô filmando num tripézinho, pra não tremer tanto com o celular. Vê se tá dando certo. Tá dando certo? Tá tremendo muito? O quê? Foi mais instável a imagem, eu acho. Ô, bom dia, gente! Bom dia, hoje é um dia gostoso, porque eu acordei cedo. Fazia tempos que eu não acordava cedo, gente. Por que que eu acordei cedo? Aí eu conto pra vocês. Porque hoje eu tinha marcado dentista. Meu dentista estava marcado para as 11 horas, lá no centro. Aí eu acordei 9 horas, pra me arrumar, tomar café e ir pro dentista. Só que aí, quando eu tava começando a me arrumar pra sair, a Paola falou comigo que a dentista ligou pra ela. E a dentista falou pra ela o seguinte. Paola, fala pro Luan não vir porque eu preciso conversar com você e com ele juntos. Sobre o aparelho e tal, então é melhor marcar pra vir vocês dois juntos. Como a Paola tá trabalhando hoje, não dá pra eu ir hoje. Aí a Paola falou pra eu não ir hoje e tal. Ou seja, eu não fui, cara. E eu nem gostei, né? É bom que eu acordei cedo e eu vou agitar algumas coisas pra vocês. Vou gravar vídeo hoje, vai ser um dia cheio de coisa. Quando a gente acorda cedo, o dia flui melhor, né? Pois é, eu deveria acordar mais vezes cedo. Mas eu não consigo, cara. Eu só consigo dormir tarde. Eu tenho um negócio na cabeça que eu só consigo dormir 5 horas da manhã, cara. 4 e pouca da manhã, sei lá. Esse é o horário que geralmente eu tô indo dormir. 4 e pouca, 5... Caraca, tá tremendo sim, hein, mano? Agora, acho que assim tá um pouco melhor, ó. Assim dá pra eu ir andando, falando e não treme tanto, né? É, acho que assim tá bom. Então, gente, vou tomar um café da manhã agora. E é isso, cara. Vídeo todo dia no VDC. Estão curtindo? Nem sempre tem um conteúdo muito sinistro, mas o conteúdo desse canal aqui é simplesmente filmar a nossa vida. É, mandem sugestões de vídeos aí que vocês queiram, que a gente grave também sem seus resumos. Porque teve uma vez aí que eu pedi sugestões e vocês não mandaram. Então, escreve aí no comentário... É... Escreve aí no comentário a sua sugestão de vídeo pra gente gravar, beleza? Além desses resumos, a gente quer gravar uns vídeos diferentes, sacou? Então, manda aí algumas... Sei lá, manda tags pra gente fazer. Manda... Alguns desafios que dê pra gente fazer em formato de vlog. Tipo aquele bagulho que a gente fazia, tipo, que a gente já fez de passar a noite em tal lugar. A gente pode fazer um vídeo passando a noite no terraço. A gente... É, é uma boa ideia. Depois eu vou falar com a Paola algumas ideias de vídeo pra gente fazer, certo? Mas mandem aí que as ideias de vocês ajudam muito a gente a pensar. Porque a gente, às vezes, pensa num conteúdo, mas acaba esquecendo. E vocês pedindo, a gente dá muito valor aos pedidos de vocês, entendeu? Então, quando você pede, a gente lembra mais. A gente fica a vida... A gente, tipo, lê os comentários, aí vê seu comentário lá e fala... Ah, caramba aqui, tem essa ideia. Vamos fazer... Opa! Tô com maior franjão, né? Vou tomar um café da manhã aqui agora, gente. Mas não tem pão, vou ter que ir lá comprar pão, mano. Não tem pão. Filho, não tem pão, filho. O que é que o papai vai fazer agora? Não tem pão, garoto. E agora? Não tem pão, filho. Papai vai ter que ir lá comprar. Olha ele preocupado comigo, achando que eu tô chorando de verdade. Esse cachorro é surreal, gente. Olha isso, que fofura. Ninguém pode chorar perto dele que ele fica louco, ele fica desesperado, cara. Você é muito bom, cara. Por mais que você seja rabugento... Olha o flash no olho dele como é que fica, amarelo. Engraçado, né? Quando bota a luz no olho do cachorro, olha lá como é que fica. Tá com flash? Tá, tá com flash. O Kiko tem um negócio que ele não pode ver ninguém chorando que ele vai lá lamber as lágrimas da pessoa. Cara, isso é sensacional. Eu nunca vi um cachorro que faz isso. Vocês têm cachorro? O cachorro de vocês faz isso? Quando você tá chorando assim, triste? Seu cachorro vai até você e fica, tipo, te lamber, lamber as suas lágrimas? O que que é assim, cara? Eu acho isso muito maneiro nele. Acho que é uma parada que eu nunca vou viver sem a cachorro. Eu gosto muito de ter cachorros perto de mim, sério. Eu não vivo sem cachorro. Pronto, tá de dia, não precisa de flash, Luan. Então é isso, pessoal. Eu vou lá na padaria, comprar um pãozinho, tomar um café. Tá renderizando o vídeo lá em cima já, daqui a pouco eu vou soltar vídeo. Daqui a pouco eu quero gravar vídeo pra vocês. Eu vou gravar um vídeo tipos de youtubers. Vou postar lá no canal Lula na Vista V, tipos de youtubers. Certo? Como eu fiz um vlog lá, vocês viram, eu falei que eu tava querendo voltar. Tentar voltar com os vídeos lá. Por mais que esteja o canal com problemas, por mais que eu não esteja ganhando nada naquele canal lá. Eu vou voltar a tentar postar vídeos lá. Vídeos do tipo, sem ser esse tipo assim de vlog, né? Filma na vida. Vou tentar voltar a postar lá os vídeos engraçados que eu sei que muita gente gosta. E eu também gosto muito de assistir. É uma parada que eu gravo assim e eu fico assistindo depois, tá ligado? Tem youtuber que não gosta muito de se assistir, mas eu gosto, cara. Eu fico às vezes me assistindo, eu fico às vezes assistindo os meus vídeos. Tá ligado? Então é isso, pessoal. Começando o vídeo de hoje. Nossa, começou não, já começou há muito tempo. Fala, meus peixes! Gente, como é que eu falo isso, eu lembro muito do mundo agora. Gente, hoje é sábado, né, Ninho? Sábado. Gente, tô super focada na dieta. Hoje é o décimo dia. Eu almocei, era meio, sei lá, meio dia, uma hora, não sei. Aí agora eu me olho no meu lanchinho, ó. Frutinhas, abacaxi, morango e kiwi, porque são as únicas frutas que eu posto na minha galeca nessa dieta. No momento. E aí o Ninho já está aqui para comer, filar minhas frutas. Né, Ninho? Você contou a história da melancia? Boa. O que foi isso? Você contou a história da beterraba? Você não gravou a beterraba? Não. Gente, o Ninho, ele come tudo. Pipoca, cheetos, o que for. Nunca passa mal. Como eu tô na dieta, eu tava jantando e ele gostou de beterraba. Dei beterraba pro Ninho. Sei, né, beterraba, tô fazendo bem o bichinho. Gente, no outro dia de manhã, antes de eu ir trabalhar, eu vi vários xixis vermelhos. Falei, pronto. Ele tava de novo sangue. E agora que eu vou fazer? Aí eu lembrei que eu tinha dado beterraba pra ele. Falei, caraca, é a beterraba. Que eu dei para o Ninho. Aí de manhã, o Luan chegou no escritório, tinha um monte de pedaços vermelhos no chão, senti com vômito vermelho. Luan, qu'est que isso? Aí eu, beterraba. Aí ele, a gente tem que parar de dar merda pro cachorro. Eu falei, gente, eu odei vegetais. Eu odei legumes. Mais na verdade, ele tá reclamando. Na verdade, cheetos e pipoca que é o bom, né? Os peixes. Hoje é domingo e a gente vai pra uma festa. Vamos fazer uma festinha. É o bloco de concreto. É uma festa que a gente faz todo ano no carnaval. Só que esse ano a gente vai fazer, tipo, pré-carnaval. Tá ligado? É na casa sempre de um amigo nosso, Felipe. Muito tempo que eu não quero ver ele, cara. Daqui a pouco a gente vai sair pra agitar, comprar as coisas. Isso vai ser mó bagunça hoje. Quem nunca escova o dente e dá ânsia quando vai escovar a língua. Acabou o meu oral-pê. Meu Deus, o bagulho voou. Cristora pra ver. Panense 2019 O times que esti noto meu parade. New será da tremendaか ou qu новые camada. Clique para escolar só para��os do meu nome. Oingly só vi do Seite, questão Sim! Vamos começar uns preparativos aqui do Bloco do Concreto 2017 que tá amando. Aí, ó. Hoje é giripoca mapear. Churrasquinho, aqui na casa do Felipe. Não, ontem, ontem quando saí que o Felipe saí, aqui no salão de pet, e agora o maluco com bateria de cara samba. A final aqui no salão de noite, aí eu falei, caralho, tá nem o maluco chegando pra... Eu ia bater a conta pra começar a guardar. Falei, porra, não vai dar uma conta. Hoje vai ser um batuca do caramba aqui. Tem cara sem sabão aqui também. Pai, pode ser o meu. Ah, pode mais, melhor. Caraca, vai ser mó escola de samba. Tem que pegar de carro. Inconsciente. Começou o bloco de concreto. Já apagamos luz, botamos fumaça, ligamos iluminação. Olha como é que tá o clima aqui até agora. Todo mundo já cheio de adereto. Opa, ligou mais uma luz de balada ali. Tá ficando bom, hein, o bloco, hein? Mais uma luzinha. Já saiu carne. Geraldo já comeu. Tamo aqui na casa dele, mano. Quanto tempo você não faz esse vídeo, porra. Paola acabou de chegar. Tamo aqui, mano. Olha o tamanho da caneca do Felipe, mano. Cabia um litro de líquido aqui. Exagero, né? Parece a caneca da Octoberfest. Olha aí, mano. Daqui a pouco a gente vai chegar mais gente. Foi de bola. Trouxe um instrumento. Tem a linha aqui tocando. Ele tá com a máscara do Homem-Aranha. E a gravata mesmo. Todo ligou, mano. Produção de tela? E esse é o clima de hoje. Domingo, véspera de feriado. Nossa senhora! Olha isso, mano! Olha isso, velho! Esse tá empolgado no bloco. Venha, Baiano! Venha! Olha isso, velho! Se empolgou, né? Quero ver... Quero ver tu ficar 10 minutos com essa máscara. Dá não! Passa a barba aí pro cima, moleque! Parece um barbinho lá de cima, velho! Tá maluco! Caraca! Dá não, moleque! Deve tá suando a barba ali. Carreta furacão, tá ali. Parabéns. Parabéns. É assim agora. Tá, 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 tá... Agora é assim. Cada um cantando num ritmo, tá ligado? Se liga no batismo do caralho, se liga no cavaco! Vai, guardarão! Vai, 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 vai! Continua aí, caralho! Ó como é que tá! Valeuzinho! Valeuzinho! Eu vim aqui só pra te ver! Vai, tio, vai, tio! Eu vim aqui só pra te ver! Vai, vai, vai! Vai! Vai, tia, vai, tia, vai, tia! Vai, vai, tia! Vai, vamos! Vai, 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 vai! Vai, vai, amor! Peraí, vai baixar aí, chão! Caraca, não! Dá, não! Ó, eu passo, eu passo! Vamo, 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 vamo! Vai, tia! Vai, tia! Vai, tia, tia! Vai, tia! Essa aí passou! Essa aí passou! Essa aí passou! Essa aí passou! Vai, vai! Vai, vai! Passando! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Esse é o loco de concreto! Vai, vai! Vai, vai! Levanta, vai! Essa aí passou! E aí eu botei a mão, velho. E aí eu botei a mão, velho. Show, show, hein. Nossa senhora. De frente é o que roda, velho. De frente é o seguinte. Vai, 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 vai. Vem, 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 vem. Vai, porra, Padilha. Cadê o César? Cadê o César? Ô, César, cadê o César? Vai, César. Vamos, não passa em pé no bagulho. Vai, Filipe, vai, Filipe. Vai, César. O que é isso, rapaz? Vai, papai, não tem que abrir sua mão. Vai, Romo. Vai, Romo. Ô, tu é o único que é fitness. Aê. Nossa senhora, galera. Nossa senhora. Vai, vai, Carol, vai. Vai, vai, vai. Vai, Carol, vai, vai, Carol. Vai, Carol. Vai, Carol. Boa, Carol. Boa, Carol. Eu vou, Carol. Hey, I'm a Leidon. Heavy Lighthouse. Every single. The only one. Every single. I'll be super. Every single. The only one. Every single. Eus! Ao de lado, ao de lado, ao esquerdo, ao de primeiro! Eu gosto de ligar o meu coração, eu sei que te amo! Chega de mentiras E negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu lhe trego a minha vida Pra você fazer o que me saiu Eu quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem só Diz que é verdade Diz que é verdade Diz que é verdade